As tarifas de energia elétrica vão diminuir. O anúncio foi feito ontem à noite em Rede Nacional pela presidenta Dilma Rousseff. As novas tarifas entram em vigor no início de 2013. Para a indústria, a redução média do preço da energia será de 28%. Para as residências, 16,2%. Medida que deve fazer diferença no bolso dos consumidores. Eu acho que para o povo brasileiro e pelo que eu estive vendo pela televisão, a intenção do governo parece que é muito boa. Não só vai ajudar o povo, mas como a indústria brasileira. Interessante, estava precisando de um descontinho, porque a gente só tem aumentos, combustível e tudo. Acho que tem uma parte que tem que diminuir. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que quando o governo toma uma decisão que beneficia a gente, a gente só tem a elogiar e dar um 10 para o governo. Faz bem, já é uma economia, já é um dinheirinho a mais que o consumidor pode economizar. Com a redução do preço da energia, o governo espera aumentar a produtividade da indústria nacional, melhorar a infraestrutura e diminuir custos de produção e dos preços dos produtos. Esta queda no custo da energia elétrica tornará o setor produtivo ainda mais competitivo. Os ganhos, sem dúvida, serão usados tanto para a redução de preços para o consumidor brasileiro, como para os produtos de exportação, o que vai abrir mais mercados dentro e fora do país. A redução da tarifa de energia elétrica vai ajudar também, de forma especial, as indústrias que estejam em dificuldades, evitando demissões de empregados. A redução do custo da energia elétrica era uma reivindicação do setor industrial. Para esse economista, o incentivo do governo deve ajudar a manter a indústria aquecida. O governo, na verdade, está tomando medidas para corrigir essas deficiências, principalmente com relação à questão do custo Brasil, e colocando o valor da energia elétrica num patamar próximo daqueles países que têm um nível maior de competitividade. Por quê? Porque a energia elétrica é um insumo básico para a indústria. E ela, então, nesse momento, vai acabar refletindo positivamente.